Fala aí pessoal, Felipe Araçuca aqui, outra leitura para vocês e esse tema dessa leitura é sobre autocontrole. Então, eu acredito que muitas pessoas já passaram pela situação de ver alguma coisa e ficar com muita raiva, com vontade de gritar, de bater na pessoa que está fazendo isso, mas a gente tem que ter o autocontrole e tudo depende de como a gente vê as situações que acontecem ao nosso redor. Então, espero que você goste da leitura, o autor é Mário Marinato, a página Papo de Homem, que tem vários artigos muito bacanas assim, que você pode aprender muitas coisas. E como sempre, a ideia é aprender muito mais que o português através de português, beleza? Então, vamos começar a leitura. Muitas pessoas acreditam no poder das palavras e dizem que elas conseguem transformar a realidade. Religiões tem muito disso, livros e alta ajuda também, elevando algumas palavras ao pedestal de Redentoras e rebaixando outras ao fundo do poço. A cultura também está cheia delas. Mesmo sendo uma pessoa que ignora esse papel místico dado às palavras, vejo que a forma de falarmos pode revelar muito sobre como a gente vive nossas vidas. E que, com a devida atenção, podemos identificar formas sutis de auto-sabotagem e adotar pequenas mudanças na nossa forma de pensar que podem gerar ótimos benefícios para o nosso bem-estar. É para compartilhar uma dessas minhas descobertas que escrevo esse texto. Como muita gente à minha volta, sentia-me frequentemente irritado, aborrecido ou chateado com alguma coisa. Claro que sempre haviam culpado. Um motorista que parava sobre a faixa de pedestres. Alguém que tentava entrar no elevador antes dos outros saírem. A caixa que faz a fila do mercado andar devagar. A menina que anda de cabeça baixa olhando para o celular. E já que haviam culpado, eu tinha em mãos a desculpa para poder demonstrar esses sentimentos ruins da maneira que me parecesse melhor. Normalmente, isso significava fazer coisas agressivas, que traziam arrependimentos logo em seguida. No transporte público, estamos todos na mesma situação miserável, mas continuamos brigando e nos irritando uns com os outros. Até que parei para prestar atenção na maneira como falavam dessas coisas e vi a quantidade de vezes que eu dizia, eu me irrito, eu me aborreço, eu me chateio. Quando o cachorro do vizinho começava a latir, ficava irritado porque eu me irritava. Eu. Não era culpa do cachorro. Ele estava lá, na dele. Eu que estava ali, transformando o corpo batido numa coisa feia e suja, que só servia para me desestabilizar. Penso que é quase como ter alergia a um alimento qualquer. O camarão em si não causa alergia. O organismo da pessoa é que não sabe lidar com seus componentes e reage mal. A vantagem é que aqui o tratamento é mais simples. A solução foi mudar o jeito de falar? Botar a culpa em outro objeto e dizer que ele é que me chateia? Não. A solução foi admitir que a existência desses estados emocionais eram minha própria responsabilidade, e que podia muito bem aprender a parar de fazer isso. Mas começar a enxergar esta forma de pensar foi apenas a definição de um objetivo. O trabalho pesado de chegar até lá se mostrou uma tarefa lenta e que exige de mim uma boa dose de disposição. Quando essa dose está baixa, a rotina toma conta e eu me abalo pelos motivos mais bestas. Como quando o camarada leu um texto meu, ainda em andamento, e fez alguns comentários apontando pontos onde podia melhorar, e eu passei 10 minutos sem vontade de publicá-lo, porque eu tinha me decepcionado. Uma coisa que me ajuda muito foi ter aprendido que as nossas emoções podem ser como objetos que a gente pega e analisa. Olhando de diversos ângulos, virando de cabeça para baixo, descobrindo de onde veio. Essa autoanálise de cabeça fria e com boa vontade, muitas vezes me ajuda a ver que essas reações são desnecessárias. Não me irritar abre espaço para maneiras diferentes de lidar com as situações tensas, sem estar intoxicado por sensações nocivas. Posso pensar com mais clareza sobre a situação. Às vezes descubro que as coisas não eram como pensava que fossem, e às vezes aprendo jeitos educados de resolver um conflito. E outras vezes percebo que simplesmente posso deixar pra lá. 5 exercícios base para o autocontrole. Equilíbrio, calma, determinação, autoconfiança e força de vontade. Um exemplo? Tenho um hábito de ser pontual, e com frequência me aborreço quando tenho que esperar pelas outras pessoas. Quando elas chegam, volta e meia já estou num mau humor que estraga a minha diversão na primeira meia hora do encontro. Com a ajuda dessa forma de pensar, tenho sido capaz de superar isso. E agora aproveito o tempo de espera, lembrando de coisas boas e divertidas, que me ajudam a manter a mente descontraída. Outra coisa foi perceber que isso não é um hábito ruim. Não é uma agressão à minha integridade moral. Quando eu abro mão de tentar defender essa coisa abstrata, que às vezes chamo pomposamente de meu eu verdadeiro, neste momento eu consigo ficar menos vulnerável às influências externas. Isso é ótimo para lidar com críticas. Por exemplo, normalmente quando alguém fazia algum juízo de mim, logo me ofendia e ficava remoendo a crítica, ruminando aquele sentimento ruim por horas. A pessoa já estava lá no bar da esquina tomando uma cerveja e eu ali, naquela de como é que ela pode falar isso de mim? Hoje, consigo ver a crítica de uma maneira mais simpática. É a opinião de outra pessoa. E só. Sem a raiva em ebulição, consigo parar para olhar a crítica e tentar entendê-la. De onde ela vem? Será que posso tirar algum proveito? Fico muito mais sereno e tranquilo dessa forma. Isso tudo vai acontecendo bem devagar. É um trabalho lento, de formiguinha. Com o passar do tempo é que a gente vai vendo que as mudanças estão acontecendo. Pode até parecer que isso é ingenuidade. Quase como um convite à submissão. Ou uma sugestão para deixar que as coisas erradas passem impunes. Mas não. É um convite à reflexão. Para pararmos por um instante para prestar atenção no nosso estado de espírito. As coisas mais absurdas podem acontecer do lado de fora. Mas como aquilo me afeta, se aquilo me tira do eixo ou não, é, em partes, responsabilidade minha. Continuo me irritando e me falando com muitas coisas. Mas, no dia a dia, aos poucos, tenho conseguido agir melhor. A vida já está aí o tempo todo martelando. E não estou a fim de jogar contra mim. É isso aí. Espero que você tenha gostado da leitura. E claro, isso se aplica para todo mundo, ok? Muitas vezes acontece comigo de eu ver coisas e eu ficar assim muito irritado e tudo mais. O mais importante é você analisar a situação, como menciona aí no texto. Analisar como se fosse um objeto. observando porque é assim, porque é assado. E aí você toma a decisão se você quer se estressar com isso ou não. Mas, geralmente, quando você toma um tempo para pensar sobre alguma coisa que aconteceu, você não fica nervoso e histérico, como acontece muitas vezes. Quando isso acontece na mesma hora e você já vai ali gritando, não sei o que, e tudo mais. Então é isso aí. Até a próxima leitura. Deixe um comentário. Se você quiser deixar uma história em português aí, uma história curta aí, sobre algum momento que você ficou assim e que deu muita raiva para você praticar um pouco de português. Fica à vontade aí nos comentários, beleza? Um grande abraço. Tchau, tchau.